O Fábio abre o jogo! Geralmente tá indo pra seleção quem aparece recentemente, né? Então, acho que o Jairus tá na frente. Mas deixando as diretas de lado, né? Eu acho que eu não posso falar, não tem como eu falar mais, né? Em termos de situação de seleção brasileira, porque fica até uma situação delicada, né? Eu acho que todos já falaram, né? Não só ex-jogadores, imprensa, tanto daqui como de outros estados. O que que acontece, o que que tem, por que não te levam, por que isso? Eu falei, não sei, né? Eu trabalho igual aos outros. Tento fazer o melhor pro Cruzeiro em todas as partidas. Sou ser humano, já errei, vou errar. Só que, ao longo desses anos aí, em termos de manter uma média de alto rendimento dentro dos jogos aí, nas competições, eu acho que respeitando todos os outros goleiros, mas dificilmente, eu acho que alguém conseguiu isso há tanto tempo. E não tive a oportunidade de retornar à seleção. Fui, às vezes, porque não tinha como mais não me levar, porque já estava ficando até uma situação delicada, né? Por quê, por quê, por quê? Então, aí me levavam, mas me levavam uns três, quatro goleiros para não ter chance de eu jogar mesmo. Então, é uma situação delicada, mas aquilo, né, cara? Então, Deus sempre me dá oportunidade, tô com 37 anos, acabei de ser pentacampeão da Copa do Brasil. Com todo o respeito ao Jailson, né, que não tem nada a ver com a história, mas o Jailson surgiu agora, né? Eu tô 20 anos de profissional, só de grandes equipes aí, graças a Deus, mais de 15 anos, né? Como titular. Não tem sabedoria, né? Então, acho que nem sei quem foi, mas acho que é um cara sem sabedoria, né? Bastou olhar a minha história, né? Imagina se eu tivesse magrinho, então, puxa, conhece pouco de futebol. E eu fico triste, porque o cara não sabe analisar profissionalmente, né? Leva muito para o lado pessoal, né? Ou estadual, né? Achando que eu, porque tá em São Paulo, porque tá no Rio, é melhor que tá em Minas, né? Então, o cara tem que ver a história, né? E Deus já me justificou, né?